O Vaticano instalou neste sábado uma chaminé especial na Capela Sistina. Vai ser desta chaminé que sairá uma fumaça branca para sinalizar a eleição de um novo Papa. O conclave de 115 cardeais eleitores começa na terça-feira, sob os famosos afrescos de Michelangelo. As janelas do local estão sendo seladas para evitar espionagem. E começaram a ser instalados dispositivos que evitem qualquer comunicação dos religiosos com o mundo exterior nos próximos dias. Os cerca de 1 bilhão e 200 mil católicos no mundo esperam ter um sumo pontífice até a Semana Santa. Bento, 16 de 85 anos, renunciou em 28 de fevereiro por conta da Idade Avançada. O teólogo alemão foi o segundo chefe da Igreja Católica Romana a deixar o posto por vontade própria nos 2 mil anos da instituição e o primeiro nos últimos sete séculos.